Olá pessoal, boa tarde, bom dia, noite, não sei, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai E de hoje é um Kingdom, um FD de Kingdom, episódio 11 da terceira temporada Kingdom tá num crescente, esse episódio foi novamente bom, eu acho que, não sei se é o melhor, mas sim, bem bom mesmo Um episódio bem equilibrado, e ao contrário dos dois anteriores, que foi o 9 e o 10, ele não foi um personagem Um personagem, um episódio sem protagonismo, muito pelo contrário, ele foi um episódio focado no protagonismo De um general, que eu vou chamar de um general que é o veterano, o general senior, senior, velho Porque eu não lembro a pronúncia do nome dele, e eu não vou pronunciar errado, porque todo mundo sabe Quem é o general veterano, e o senhor senior, o senhor velho, o general velho E todo mundo sabe quem é o general bandoleiro, bandido, que é o cara de armadura roxa Que no caso são do exército de Tim E esse episódio, ele se foca em um momento, em um instante, e o instante é a estratégia surreal Que eu achei, assim, extremamente interessante, extremamente ousada E, cara, factível Factível, a estratégia é factível, assim, pelo contexto Pelo contexto, ela é extremamente factível Passa as imagens pra vocês enquanto eu falo E eu também vou, eu tô no manual aqui, as imagens, eu controlo elas Esse general, ele é extremamente ousado Corajoso e ousado Eu não lembro o nome dele, faz mal O general da armadura roxa E ele é um tipo, um cara que não vem da corte Ele é um plebeu Ele não tem um pingo de nobreza nele Ele é um plebeu Que ascendeu através das táticas militares Ou do seu poderio Como chefe de um líder de tribo Ou de aldeias da montanha, né Habitantes da montanha, se eu não me engano Ele veio de uma comunidade de habitantes da montanha E ele é extremamente não ortodoxo Ele é, assim, tipo, ele não segue táticas naturais Ele é instintivo, mas é um instintivo adaptativo E é um instintivo intelectual também Não é só que ele tem essa pegada em King Onde você tem generais que são mais instinto Mais força bruta Tem o cara da armadura dourada, ó E até o pai do cara de cabelo castanho Roupa vermelha, vermelhavinho Que são os generais mais da batalha No campo da força E também no campo da sensibilidade Mais no sentido físico Tem os generais que são extremamente estratégicos Intelectualmente Que é o caso do general sênior O velhinho aqui, envenenado E tem generais que são, tipo, meio termo, assim Entre os dois A gente tem esse exemplo aqui Por exemplo, o Oak Que é o general que já morreu Ou aquele cara de capa verde Que é o bigodinho Ele também é bem tático Ele mistura das duas coisas Ele é tanto intelectual quanto instintivo Então ele mistura um pouco Aí varia muito Digamos que tem vários panoramas de qualidades dos generais Cada um meio que vai pra um canto ou pra outro Na sua especialidade E esse cara aqui É equilibrado Equilibrado e extremamente ousado A coragem dele Essa tática que ele fez foi Sim Foda Foi foda Eu até achei muito bizarro Ele ter tido tanto êxito Mas faz todo sentido Por quê? Ele roubou as armaduras Do exército desse cara Que eu não lembro o nome do reino Mas mal, não lembro mesmo Eu sei que o do outro Que é o que eles vão invadir É o exército de Gi No anime fica como Wei A legenda Mas é Gi E esse aqui eu não lembro o nome Eu não sei se é Kan Ou se é C Ou mesmo tem vários aqui Mas eu não sei se é um desses aí Mas Não é importante É o exército dos caras da engenharia Que fazem as torres de cerco As balestras E as coisas mais tecnológicas Então são engenheiros Eles invadem as tropas desse cara Descendo a torre de cerco Como é que eles descem a torre de cerco? Com cavalaria? É um pouco forçado Mas eles Põem placas de madeira Nas cordas Ou algo que tinha ali Era uma coisa mais Mais espaçada Cavalo Não descia esse negócio nem lascando Fiquei assim Caramba Como é que eles desceram com cavalo? Mas eles fizeram uma Não sei como deu tempo Porque eles Pegaram Pegaram o material Puseram essas madeiras aí Jogaram a cavalaria E desceram a torre de cerco Até o chão Mataram todo mundo Que estava lá dentro Mataram as tropas ao redor Venceram Limparam ali Os pelotões Do exército Dos caras Que roubaram a armadura E roubaram os estandards Dos caras Eles estão De cosplay Do exército Inimigo Literalmente de cosplay Separaram a cavalaria deles Em três Frentes Em três pinças De mais ou menos Oitenta homens cada Entre aspas Assim não Na verdade São quatrocentos homens No total De cavalaria Que eles desceram a torre Quatrocentos homens É muita gente Eles desceram Quatrocentos homens De cavalaria O exército Do cara envenenado Do general senior Ele tem Em média Oitenta Cem homens O exército Do bandoleiro Do mercenário Do bandido Sei lá como é que chamou ele Do cara de armadura roxa Ele é composto Por cerca de Trezentos e vinte Soldados de cavalaria E eles cruzam Na cara de pau Com o estandarte Do exército De verde Da cor de verde Até se direcionar A outro pelotão de roxo O que faz todo sentido Por quê? Eles não vão Buscar briga Nisso aí Eles são Quatrocentos homens Eles não vão enfrentar Cinquenta mil Pelo amor de Deus Mas A tática deles De diverger De aturdir De migrar Entre os pelotões Que tá em fogo cerrado Até ele fica incentivando Atirem flechas Contra os exércitos De tim Ele fica incentivando Aqui Ele fica Esse cara Peraí Deixa eu ver se eu vou A imagem dele Tá com escudo Não Nem sei se tem Mas em um momento Ele tá lá com o escudo E a cavalaria O bandoleiro O bandido Tá comandando A cavalaria E meio que Sorrateiramente Mas nada sorrateiro Dançando Na frente da cara Do inimigo Enquanto eles seguram Escudos Pra aguentar as flechas Dos próprios amigos Eles tão levando Fogo amigo Fogo da muralha De flecha da muralha Mas eles vão fazendo Zig zag ali E adentrando O exército inimigo Do reino de Wei Que oficialmente É Gi A pronúncia Mas é Wei Na anime Infelizmente A legenda tá errada Mas é isso Aí eles conseguem Adentrar o exército Na cara de pau E faz todo sentido Porque eles parecem Os inimigos Eles vão ali Disfarçados De cosplay E aí Enquanto isso Eles perdem a muralha Os arqueiros Desse reino Dos venenosos O reino do exército Que usa veneno Que é esse comandante Aqui Que é um comandante Estritamente Limitado Limitado E taticamente Muito Um cara que só joga Com uma mão só Um cara que De um tom só Ele não sabe Ser diversificado Ele não sabe Ser Sei lá Adaptativo Ele é um general Bem Bem tosco Assim Não é um bom general Já o nosso sênior O general veterano O envenenado Que está morrendo De oito dias De definhando Ele volta Com toda a adrenalina E o ânimo Da velha guarda Da velha idade E começa a abrir Caminho E aí ele deixa A torre lá A torre fica Para o cara Que eu não lembro O nome também Desse outro general Sem braço Ele perdeu um braço Na outra batalha O general Maneta Ele cuida Da muralha inteira Incluindo Ele é do lado esquerdo Ele vai ter cuidado Da central E o lado direito Foi abandonado Pelo bandido Pelo bandoleiro De armadura roxa E esse é o lado Que no fim do episódio Vocês percebem Que colapsou A muralha Foi tomada Parcialmente tomada E aí o veterano O sênior Ele junto com as tropas dele Fazem uma tática Interessante E começam Como se eles fossem Do exército Da aliança Atacando Os amigos Dentro da aliança Isso aí No caos da batalha Eles já estão ali Fazendo uma estratégia Extremamente bizarra E aí vem As outras flancas Aí tem os cavaleiros Lá no fundo da imagem No outro flanco Flanqueando o exército Que vocês veem aqui Que é o quadradinho Vermelho mais forte Do centro da imagem E vocês veem Os dois quadradinhos Triangulares azuis Os dois triângulos azuis Penetrando Pelas defesas Do círculo Da base do general Ou seja Eles entraram Na base do general Eles Furtivamente Entre aspas Atropelando De cosplay Do exército Da coalizão Eles arrebentaram Com o exército De Gui Ou Wei No caso É pronúncia no anime Na legenda E nisso O veterano Está no quadradinho Azul de baixo Penetrando Por uma das bordas Pela entrada Mesmo Pela porta de frente Do pelotão Enquanto O quadrado vermelho Vê que tem maioria Da cavalaria Vindo por trás Recua em direção A bolinha O quadrado azul Enquanto isso O bandido Ele está Pressionando Meio que Psicologicamente Em fato Pressionando Fisicamente As tropas Do general Para ficar Desestabilizado E nisso O senhor A beira da morte Que é o general Sênior Arrebenta Com a formação Ali Pelas motivações Da tropa dele Arrebenta Com a formação Defensiva E consegue Ir no encalço E conseguir Se vingar Do cara Do veneno Que é o general Do veneno Essa imagem Tem uma coisa Importante Aquela Subgeneral Está errada Ela não devia Usar roupa De RPG Medieval Sexualizada Numa guerra Eu entendo Que é Tipo Vamos mostrar O corpo da mulher A única mulher No campo de batalha Para dar um fanservice Mas cara Ela devia estar De full plate Igual todo mundo Literalmente Full plate Eu fiquei um pouco assim Tá Eu dou Assim É para ser O mais possível Verossímil Uma batalha Ela devia estar De armadura Ela levou Uma flecha Em qualquer lugar Ali do tronco Dela Ela morre Mas O ponto central Desse episódio É o general Senior O nosso veterano De 70 anos De batalha Se eu não me dando Esse 70 50 campo de batalha 15 Que ele começou Com 15 anos Ele tem 65 anos De idade 65 anos De idade A beira da morte Puto Da vida Caçando um cara Que só serve Para ataque Estratégico A longa distância E táticas Não tradicionais De guerra Que não Envolve Enfrentamento Belicoso Ou seja Não tem a ver Necessariamente Com violência Ele é um Nada No campo de batalha Ele é bom Como espião Ou como suporte Mas não Como general De campo De batalha Onde A guerra É movida Por espadas Lanças E arco E flecha Então ele não é um bom general E ele é Aniquilado Por um general De verdade Que sobreviveu Por 50 anos No campo de batalha Incontáveis batalhas Incontáveis massacres Ele é um tipo É tipo Matou muita gente Ou perdiu Para matar muita gente Deve ter perdido Bastante soldado Imagina 50 anos No campo de batalha Cara É muita coisa E ele No seu lapso Ali no seu Último momento O desfecho final Do general Quase definhando Quase morto Já Não mais pra lá Do que pra cá Ele se vinga Do cara que matou ele E depois ele morre Por efeito colateral Do veneno Do cara Do exército Dos venenosos Da tropa De Gui Que é especializada Mais em veneno Embora não sejam Bem Eles são fracos Em batalha Tanto é que Eles não deram nem Puxaram pra uma cavalaria De 400 homens E eles perderam Completamente E depois eles fogem Eles fogem de novo Fazendo cosplay De inimigo De exército Da coalizão E fogem Do exército Do cara do veneno Que morreu Esse general Infelizmente O veterano Morre Com uma fala Muito bonita Passando bastão Pro bandoleiro Pro bandido Que não é Que não é nobreza Que é Que é um plebeu Mas a consequência É um dos lados Da torre Indo pro saco E eles invadiram Junto com as escadinhas De corda Com a torre de cerco E com outras coisas A muralha E tombaram a muralha E aí vai ter o ponto Será que eles conseguem Abrir a muralha Ou será que não Aí é o ponto central Se abrir Toda essa galera Arrebenta Correndo A capital É sitiada A capital É sitiada A guerra é perdida Não interessa Se vai ter êxito Em outros campos De batalha Arrebentou a capital Chegou na Na corte Na monarquia Perderam a guerra Como isso aqui É um shonen De O lado dos mocinhos É os defensores Da muralha E o Liboku Tá aqui Eu acho que eles Não vão conseguir Vencer A batalha final Que é Tomar de vez A muralha Eu não sei Essa estratégia Do bandoleiro Do bandido Foi divertida Extremamente verossímil Porque 50 mil soldados Se você tá com a armadura Dos seus amigos Nem que seja Cavalaria Nem que seja Andando a rodo ali Os caras não vão parar Pra pedir A sua identidade E o seu regê Pra conferir Se você é Você ou não E A camuflagem dele Foi extremamente Aldociosa Mas Foi interessante Foi bem feito Tirando aqui É meio forçado Você descer a torre de cerca Com a cavalaria Ainda mais 400 cavalos Dominar ali a região E conseguir fugir ali Porque eles bateram Na infantaria Que tava ao redor Da torre de cerca E foram embora Se esconderam Como é que eles vão Voltar pra muralha? Será que eles vão Voltar pra muralha? Não sei Teoricamente Eles tem que dominar A torre de cerca De novo E subir pra muralha Porque eles estão Presos No campo Do inimigo A chance de eles Serem genocidados Não é pequena E O Liboko já sabe Que eles estão ali Só que é tanta gente É o caos da batalha É Não dá pra comandar Entendeu? Falar Mate aqueles cavalheiros Que estão ali Eles nem sabem Onde eles estão Eles estão se movendo A cavalaria é muito rápida É muito móvel Então Não dá pra saber Onde eles estão De verdade Eu não sei Como eles vão voltar Pra Pra proteção Da muralha Ou pra cima Da muralha Ou dentro Da muralha Não tenho nenhuma ideia Mas Mas foi interessante Foi interessante pra caramba Esse movimento Específico Da tropa Do bandoleiro Do bandido Da montanha Que fez tudo Esse episódio em si Foi bem interessante E claro Todo o destaque Destaque de personalidade Destaque de protagonismo Pro general Certinho na tela Eu não tô Notando não Mas é isso aí Pessoas Obrigado por me ouvirem Esse foi o episódio Episódio 11 De Kingdon Vamos ver o 12 Kingdon tá numa boa maré De episódios A guerra tá interessante Algumas táticas Realmente legais A dos elefantes Foi legal Essa do cara Invadir com a cavalaria O campo inimigo De cosplay E camuflado Foi bacana Derrubaram o general Inimigo Da coalizão Assim Tipo Um alto general Dos cinco generais Se não me engano São cinco Que tão ali No campo de batalha Já foi dois generais Inimigos caídos É Eles estão em desvantagem Obviamente Eles perderam Uma parcela Da muralha E Vai ter problema Dentro do castelo As tropas reservas Enfeleradas Dentro do castelo Teria que retomar A muralha Mas já perderam Um castelo Ali dentro Uma torre dentro Em cima da Mara Que tá pegando fogo E tal Isso é um problema E eles estão enfraquecidos E tem muita gente Pra invadir Então É uma guerra de atrito É uma guerra desgastante E o reino de Tim Tá bem na roça Mas é isso aí É episódio 12 E Falou pessoal Até mais Tchau Tchau